Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Bom, dá uma olhada no projeto de hoje aí ó, cross up, top, 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 aro 17, pensa num carro que tá zero, tá com pouquíssimos quilômetros rodados e o cliente falou assim, mano, eu quero montar algo nesse carro que fique bem legal aí, compacto, fácil de tirar do veículo, às vezes eu preciso fazer uma compra, eu quero viajar, mas eu quero algo forte. Falei, não, deixa com a gente aí. Então bora dar uma olhada aqui no porta-mala, a galera já acompanhou, vai aparecer aqui agora, eu fiz um carro desse com dois zeros de 800, 4405, painel em cima e com banco na trava original. Foi quase uma mágica, tá? Até eu assisti o vídeo de novo aí que eu tava até assim, que não é possível que eu fiz isso, véi. Olha só o porta-mala desse carro. É muito pequeno e muito fundo, tá? Vou mostrar pra vocês aí, olha só a altura aqui, olha o tanto que é fundo. Mas assim, é um carro muito espaçoso por dentro, né? O porta-mala é pequeno por som, mas nós vamos montar aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Outra dificuldade desse carro é que ele não tem lata, tá? Aqui é só aqueles ferrinhos, então a gente tem que soltar aqui, passar uma madeira por trás do ferro pra prender o painel de modo. Mas vamos fazer o seguinte, o bom de internet é isso aqui, ó. Tudo é muito rápido e muito fácil, né? Vocês não tem noção do trabalho que vai dar, mas olha aí. Vamos tentar abrir aqui pra ver se ficou legal. Acompanhem. Acompanhem. Pessoal, bora dar uma olhadinha no projeto, aí vocês viram que agora foi rapidão, né? Só fechou e abriu a mala, quem dera se fosse fácil assim, hein? Mas tá aí, ó. Projeto compacto, o Up tem o porta-mala muito fundo, né? A gente não pode colocar a pé na caixa, senão não fecha o banco na trava. O banco é mais importante fechar do que o alto-falante ficar um pouco escondido. Na hora que o cliente for dar um rolé ou tiver um sítio pra tocar, ele pode colocar um calço embaixo e deixar a caixa mais alta, tá? Mas pra dar rolé dia a dia, pro banco fechar na trava, até mesmo pra criança, né? Que vai atrás, a segurança, tem que andar com o banquinho na trava, tá, galera? Andar com o banco solto é muito perigoso. Então vamos dar uma olhada no que tem nesse projeto. Tá com uma D405 da JBL, cone da JBL também, dutim de 7cm, régua, com cantoneiro em alumínio, preto fosco, com rajado branco, tá? Fizemos tipo um grafiato ali em branco brilhante, ó. O carro é branco, então os detalhes pretos eu acho que ficou legal, combinou bem. Olha aí. Alto-falante, Eros SDS1350. Eu já tava querendo criar algo diferente pra poder gravar os meus projetos e tem muita gente vendendo caixa no LX aí falando que é do Júnior Son e não é. Então daqui pra frente todos os projetos vai ter isso aqui. Eu não vi ninguém fazer ainda em aço inox escovado e gravado a laser assim. Pode ser que daqui pra frente um monte de loja vai copiar, mas a ideia foi nossa aí. E ficou top, tá? Já vai vir seu projeto com selinho, aí você vai ter certeza mesmo que é da loja Júnior Son. Então bora, vamos tocar mais uma aí. Fizemos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL